O grande trompetista Amilcar Rodrigues E junto aos inimigos do batente Para agora receber Com uma imensa alegria, com uma imensa honra dos inimigos Porém agora, para a Barra Funda, para o Corretino, para a cidade de São Paulo Esse moço sagrado da música brasileira Compositor, cantor, comentário E a música do mundo Hoje é dia de aniversário Vamos cantar parabéns Começa cantando parabéns Parabéns pra você Nessa casa que virá Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitas palavras queridas Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 A perdida da cor do Oscar O bebê não foi errado Não lembra o que eu tinha A perda da cor do Oscar A perda da cor do Oscar O classify é melhor A perda da serra da velha O salve do Oscar A perda da cor do Oscar Apenas a minha paixão, o que eu lembro da rua do ar Apenas a sua vida, o chápedeiro Apenas a sua vida, a minha vida e a minha vida Apenas a minha saúde, a minha vida E o grande janeiro, o homem é o seu assino Louca de vizu, é meu amor Apenas a sua vida, a minha vida E a sua vida, a sua vida E o grande janeiro, o homem é o seu assino O de a sua vida, o homem é o seu assino Apenas a minha vida, a minha vida O rapaz nesse mundo meu amor E é no chão pa que a mulher sorrê E o pai que a mulher sorrê Mas quem é chão, quando eu vou me dar sheba E a matéria do cor, puxou a mulher e o amor E o rapaz nesse mundo meu amor Poxe o pai que a mulher sorrê E o pai que a mulher morra Poxa a mulher que a mulher morra O samba é meu dom Aprendi na samba, a velha, o samba te dá no chão Lá me deve ser, lá me chora, me afastar O verde na rua, no bar, o caminho é meu O samba é meu dom Aprendi na samba, a velha, o samba te dá no chão O nome é o samba, o samba te dá no chão Lá me deve ser, lá me deve ser, lá me afastar Aprendi na samba, a velha, o samba te dá no chão Lá me deve ser, lá me descarra, a velha, o samba te dá no chão Lá me deve ser, lá me deve ser, lá me afastar O meu samba é meu dom É no samba que eu vivo no samba, é no chão meu dom E é no samba que eu quero morrer E é no samba que eu vivo no chão Pois tem esse samba, meu nome não quer Lá me deve ser, lá me deve ser, lá me deve ser Obrigado.